Esta noite é de janeiras, é de grande merecimento. Esta noite é de janeiras, é de grande merecimento. Por ser ano, oito primeira, em que Jesus passou tormento. Por ser ano, oito primeira, em que Jesus passou tormento. Os tormentos que passou, eu vos digo na verdade. Os tormentos que passou, eu vos digo na verdade. Derramou o céu, eu santo sangue, para salvar a humanidade. Derramou o céu, eu santo sangue, para salvar a humanidade.